O destino de hoje é Sorocaba, galera! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia! Eu sou o Diogo. E eu sou a Tati. E você está no Tad de Viagem. O destino de hoje é Sorocaba, galera. Nós vamos mostrar os principais pontos turísticos para você que quer vir conhecer ou até mesmo morar em Sorocaba. O que tem por aqui em Sorocaba? E se você não sabe, este lugar que a gente está aqui é um dos principais lugares que tem. E é um lugar bem peculiar, que é uma padaria, galera. Exatamente! É um dos principais pontos que você tem que fazer parada porque tem o quê, Diogo? Uma coxinha. Vamos lá experimentar essa coxinha. E conhecida como uma coxinha deliciosa, gente. Eu amo coxinha. Então, bora começar o dia com uma coxinha. Bora! Pessoal, a padaria é bem grande, bem bonita. Conhecei aqui, pessoal. Parte dos pães, dos frios. Panetones. Panetones. E ali é onde fica a coxinha. Onde tem a bancada, lá onde você faz o seu pedido. Então, bora lá. Você faz o seu lanchinho. Só bem pesada a coxinha. Eu como sempre por essa parte aqui, ó. Tem muita gente que começa a comer por aqui. Vamos ver. Gostosa? Muito bom. Não chegou no recheio. Agora chegou no recheio. Não. Pessoal, chegou no recheio. Eu achava que o diferencial daqui era porque ela era uma coxinha muito grande. Mas não, o tamanho é padrão. Só que o sabor é excelente. O recheio é muito bom. E ela é bem sequinha, não é oleosa. Então, acho que esse é o grande diferencial dessa coxinha aqui. Então, bora para a padaria real. Ah, também tem os pequenininhos também. Aqueles botinhos com pequenininhos, né? É, também tem as... Bom, é cheio de opções aqui, né? Doce, salgado. Mas a coxinha é o principal e é o mais famoso daqui da padaria. Isso aí. Por conta do home office, muitas pessoas estão morando em outros lugares, né? E aqui em Sorocaba talvez seja um lugar ideal para você que está pensando em sair um pouco dessa correria de São Paulo. É isso aí. Fica somente 87 quilômetros. Então, é bem próximo também. E é uma cidade bem gostosa. Bora lá. E o nosso próximo ponto de parada é aqui na Estação Ferroviária de Sorocaba. Ela foi inaugurada em 1875 pela Estrada de Ferro Sorocabana. E até 86 ela foi ponto principal, o tronco entre São Paulo e Sorocaba. O último trem saiu daqui em março de 2001. E depois a prefeitura comprou o local para fazer o Museu de Arte Contemporânea, que é gratuito e você consegue visitar também. A gente vai mostrar os horários e como que é esse passeio por aqui. Então, bora conhecer. Ó, pessoal, e esse é o horário de funcionamento. Como a Tati disse, é gratuito. Está aberto de sábado e domingo das 10 às 14 horas. E quarta, né? Das 14 às 19. Então, bora conhecer este museu. Eu sou a Giovana, aqui do Max. Muito prazer. Os fatores principais aqui é como ele mexe com a hierarquia dos materiais. Por exemplo, a gente nunca espera que o vidro vai ser usado para sustentar coisas pesadas como uma pedra ou como o aço oxidado que ele usa. Outra coisa que é muito interessante é que ele brinca muito com o equilíbrio e a tensão desses materiais. E é isso que torna essa exposição tão interessante. Bom, pessoal, Sorocaba tem se destacado quando o quesito são artes visuais. E a Pinacoteca é um desses lugares que você precisa conhecer. Fica do lado aqui da ferrovia que nós acabamos de visitar. Ela tem em torno de 60 obras da década de 40. E infelizmente está fechado. Mas em breve, quando abrir, fica com essa dica nesse vídeo para você vir aqui conhecer. Que é fácil o acesso e fica do lado da ferrovia. Dá para você vir e dar um pulinho aqui. Pessoal, acabamos de chegar aqui no Jardim Botânico, galera, aqui de Sorocaba. E se você não sabe, a maioria dos jardins botânicos são sempre muito bonitos. Então vamos conferir esse daqui. O estacionamento é enorme aqui e gratuito. Então já fica tranquilo aí se você vier de carro para estacionar é super tranquilo. Tanto que agora são 11h45 e está super tranquilo para a gente parar por aqui. Então mesmo se você chegar à tarde, tem um lugar especial aqui preparado para o teu carro. Vamos conferir quanto que é e se é de graça. Pessoal, boa notícia. A entrada é gratuita, galera. E se você quiser fazer um ensaio fotográfico aqui, igual a maioria dos lugares, você precisa assinar um termo ali de responsabilidade sobre as imagens que você está captando. E também tomar bastante cuidado se você voa drone. A gente já viu antes também que aqui tem bastante aves, espécies raras também. Elas se sentem ameaçadas. Então toma cuidado com bastante responsabilidade para você visitar o lugar e respeitar o lugar também. Mas assim, nada burocrático, dá para entrar tranquilamente. Então bora conhecer lá. João de Barro. Bem na entrada, galera, tem todo esse painel aqui para você se localizar onde você está. E aqui todas as espécies de aves que você pode encontrar por aqui, né? Ananai, garça branca pequena, gavião, carijó. Pombo doméstico. É o que a gente mais conhece aí, né? É. E o pombo, né? O pombo doméstico a gente conhece bastante. Em São Paulo tem muito. Aqui, pela bolinha, você localiza onde eles estão. Estão localizados. Olha que bacana. O gavião está em toda parte. Azul, verde, laranja e rosa. Já o pombo só está aqui na parte azul e vermelho. Então ele só está aqui na parte de baixo, o pombo. Olha pessoal, o parque aqui também tem esses jardins sensoriais, né? Cada lugar tem o seu tipo de jardim. Esse é logo entrando do lado direito, né? Então não é só aquela parte ali que tem os pontos principais. Antes de você entrar lá, tem outras coisas também. Assim como esse jardim. Bom gente, como o próprio nome já diz, é um jardim sensorial que mexe com as sensações, com os sentimentos. Então você chega aqui, tem hortelã, por exemplo, pra você chegar bem pertinho, sentir o cheiro. Tem outras, ele mexe bastante com o tato, olfato, paladar. Enfim, tem diversas coisas bem legais aqui pra você vir ali. Tem uma borboleta bem bonita. Tem diversas coisas pra você passear aqui do lado direito primeiro, antes de entrar na parte principal do parque. E agora vamos subir no Palácio de Cristal, né? É um dos principais pontos. É a parte principal, aqui tem vários pontos, pessoal. É bem grande, eu achei que fosse até pequeno. Tem até mirante, né? É, porque logo que você chega, você vê isso aqui. Você fala, é só entrar lá e ir embora. Mas não, tem a parte de baixo, tem a parte de cima, tem um mirante lá em cima. Então tem uma passada de coisa aqui. Tem até banheiro também. Agora estamos indo conhecer o mirante lá em cima, pessoal. Uma caminhadinha bem tranquila, assim, leve. bem desenhada, se você tiver dificuldade pra caminhar, ela é bem desenhadinha. Então vai devagarzinho que dá tudo certo. E diferente dos outros lugares que nós havíamos falado, que você não tem tanto contato com a natureza, se você quiser sentir isso mais de pertinho, você vem aqui pro Parque das Águas. É um lugar ótimo pra você fazer caminhada depois do almoço ou no começo do dia. E a gente vai mostrar agora essa pistinha de caminhada e essa parte que o pessoal costuma trazer uma toalha pra ficar descansando aqui no Parque das Águas. É bem parecido com Ibirapuera, aquela parte de fora que você normalmente vai no final da tarde, tem um monte de gente descansando. É bem parecido aqui, só que um pouquinho mais aberto porque não tem os prédios ao redor, em volta. É um pouquinho mais amplo. É um pouquinho diferente. Bem gostoso. Pessoal, aqui a gente teve uma primeira impressão bem legal aqui desse parque, gratuito também. É só você chegar e tem as pistas aí pra você andar. Muita ave, muita vida animal aqui. Muito legal, você tem um contato bem próximo. Tem muita ave aqui, então é... Muita, assim, muita mesmo. Aquelas brancas garandonas, eu acho que é garça. Tem, assim, umas, sei lá, umas 30, 40 em uma árvore. Muita, muita mesmo. Muito bonita. Aqui é o lugar ideal pra você vir aqui passar uma tarde, aí trazer seu filho pra brincar, correr aqui. É um lugar ideal. Amanhã, pessoal, provavelmente vai num parque aquático. Muito legal. Não fica aqui em Sorocaba, mas é uma hora daqui. Parece que vale super a pena. A gente viu lá, só que é 80 reais a entrada. É isso aí. Vamos ver se a gente vai ou não. Amanhã vai estar 31 graus. E como aqui não tem tanto ponto turístico pra você passar dois dias completos, a gente faz esse primeiro dia aqui em Sorocaba e amanhã a gente parte pro parque aquático. É isso aí, às vezes vale a pena ir na sua viagem. É isso aí. Continuar tomando nossa aguinha. Essa aguinha é bem gostosinha. Eu tenho outra aqui. A gente comprou duas. Foi 3 reais cada uma dos 6 reais. E finalizando agora aqui no Parque das Águas, eu queria comentar com vocês que se vocês conhecem algum interior de São Paulo bacana pra turismo, deixa aqui embaixo pra gente conhecer. A última viagem que nós fizemos pra Guararema foi dica de uma seguidora nossa aqui que ela deixou lá no vídeo de Penedo. Ah, conhece Guararema, gente. Amou. Foi uma das melhores viagens que a gente fez no interior de São Paulo. E se você conhecer algum outro destino, deixa aqui que a gente vai conhecer também. E agora nós vamos pra onde, Diogo? Pro hotel que tá muito calor. Já deu a hora do nosso check-in. E a gente tem que tomar um banho lá porque depois a gente vai lá pro zoológico. A gente foi cedo e outra dica. Chegar muito cedo, tá lotado a fila muito grande, muita criança. Então a gente vai ver se mais tarde essa fila some lá. Que eu acho que provavelmente sim, né? É. Mas se não der pra conhecer, a gente mostra o local, o valor dos ingressos e parte pra outro ponto turístico pra mostrar pra vocês. Bora colocar. de agora colocar o GPS no hotel. E acabamos de chegar nesse hotel que hoje o Diogo escolheu, né? Diferente dos outros. Nossa malinha. Isso aí. Bora conhecer. Fazer o check-in. Ó, dá um panorama aqui, ó, pra vocês. Mas o vídeo do hotel sai na próxima semana. Pessoal, a gente pediu de entrada uma mussarela de búfala regada no azeite. Aí você vem com um salzinho aqui, ó. E vou colocar um pouquinho de sal. Pera aí. Coloca um pouquinho de sal. Ela é bem grande, dá pra duas pessoas tranquilamente. Falei, valor 12 reais. E a gente divide entre duas pessoas e um homem a mussarela de búfala antes do seu pratinho cheirar. Olha o tamanho, gente. Nossa, é a maior que eu já vi. Nossa, é muito grande. Olha o tamanho dessa mussarela. Que bela búfala. Que bela búfala. Olha o tamanho disso. Corta, Diogo, pra... Olha, tem uma casquinha por fora e ela é bem molinha por dentro. Eu já falei que é a melhor que eu já comi. Olha a casquinha aqui, ó. Ela tá indo por fora. Não é gostosa? Nossa, muito gostosa. Diogo, o que você achou do canelone? Muito bom, muito gostoso. O molho não tava nada ácido, então é excelente. O jeito que a gente gosta. O problema é que vem muita comida. Daria pra comer três pessoas tranquilamente esse prato pra duas. Ah, chegou o nosso tiramisu. Ah, chegou. Muito obrigada. Gente, a gente pediu um docinho tradicional aqui, ó. Um tiramisu. E agora vamos comer. Gente, esse doce é bem gostoso. Acabamos de provar, né, Diogo? Muito bom. Muito bom. Muito bom. A baguilhinha. Produciona. Divino. Divino. Deixa a Tati filmando aí pra eu comer tudo. Olá, pessoal. Estamos bem aqui na frente do letreiro Sorocaba. É sempre bom você vir aqui e tirar a sua foto. e fica bem na frente da Igreja Matriz aqui, nessa praça bem bacana. Tem bastante comércio em volta aqui, porém, como é véspera de feriado, um domingo ainda por cima, está tudo fechado. Muito normal pra um clima de interior, um lugar de interior. Meio dia pra frente já não tem mais nada aberto, então. Mas é um lugar bem legal por aqui nas redondezas. E o nosso hotel que a gente tá hospedado fica exatamente ali, pessoal. Aqui é o centrinho e o hotel fica exatamente ali, né, Diogo? Praticamente do lado da Igreja Matriz. É isso aí. Então, bora pra vocês verem a imagem agora da Igreja, bem de pertinho lá de cima.